Olá amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a chegada aqui do Unbox e mostrar esse aparelho que chegou para mim que é o Game Stick Y6. Então vamos lá, vamos abrir ele, vou ir tirando ele do pacote, está aqui a caixa dele, Game Stick Y6, certo? Dizem aí que é um aparelho muito bom, e aí vamos conferir ele, né pessoal? Abrindo aqui, de cara já vemos aqui o Game Stick Y6, interface muito bonita, atrás tem aqui a saída de ar do seu processador, e ele, que aí é uma entrada HDMI muito bonita, com formato de game, que é o Game Stick Y6, com o nome Linux. Abrindo a caixa mais, vem aqui o seu adaptador, e o tradicional que é conhecido como o mais do mesmo, que é os controles remoto, os controles remotos, branquinho, uma pegada boa, que são as pilhas, certo? Via Bluetooth, e vem o adaptador, e também o cabo para ligar ele pessoal. Finalizando com um manualzinho aí, para você treinar o seu mandarim, certo? Todo em chinês, e a caixa azul está aí, o Game Stick Y6. Chegou para mim hoje, vou agora mostrar a vocês, na televisão, como é que ele está se comportando. Pronto pessoal, ele está iniciando, e aí quando inicia pessoal, fica com a LED verde, e aí quando ele dá o Start, ele está com a falha, não ligue. Vou mostrar de novo a vocês, olha aí ó, e LED falha Start, RPC, está dando esse falha, não liga, fica assim ó, com o LED vermelho, como na foto aí, e aí eu fiquei muito preocupado, e vou mostrar a vocês, que eu consegui resolver este problema. Mas antes disso, aproveita e se inscreva aqui em nosso canal, Leotech Games, deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos. Também deixa aí os comentários, o que vocês acharam sobre esse Game Stick, e se aconteceu também com vocês, esse mesmo problema, que aconteceu comigo. Vou mostrar agora a vocês, eu consegui resolver sim. Se fosse uma outra pessoa, estaria aí com dor de cabeça, o game não ia iniciar nunca, e ia ficar com esse problema. Eu até achei que fosse um defeito, mas realmente é uma falha de inicialização. Então, no meu aqui, deu certo. Vou mostrar a vocês agora. E aí, o que foi que eu fiz? Eu pensei, primeiramente, eu já sei, eu vou flechar em um outro cartão de memória, a imagem oficial dele, e aí vai de boa, vai funcionar tranquilo. Fiz isso, pessoal. E não funcionou. Foi a mesma coisa. A imagem oficial não funcionou nele. E aí, eu tive uma outra ideia. Fiquei sabendo que esse Game Stick, o processador dele não é o HM-S905X2, e sim, ele é o S905M. E aí, eu procurei e encontrei aqui o DTB desse processador, que é pra ele. Aqui, pessoal, vocês entram, aqui onde tem MLE, que vai ter esse DTB, vocês vão substituir, pessoal. Vou deixar aqui embaixo o link da descrição do vídeo. Vocês vão baixar esse DTB, e vão copiar e colar aqui dentro, pessoal. E vai apenas substituir por esse. E aí, vocês façam o teste, coloquem de novo lá no game, para ver se vai dar tudo certo. Eu não sei o que foi que aconteceu. No meu, passou. Ele conseguiu passar. E aí, de boa, deu tudo certo. E ele foi inicializado. Eu recomendo a vocês que, depois que aconteceu isso, vocês imediatamente façam o backup dessa inicialização que deu certo. Façam o backup e guardem aí com sete chaves, porque vai ser sua única ponta de instalação, se um dia precisar, pessoal. Pronto, pessoal, está aí o Game Stick Y6 está rodando de boa com todos os jogos, para vocês aí se divertirem. O meu está agora funcionando perfeitamente. Depois que eu tive esse grande problema, que eu fiquei até triste, achava que estava perdido, mas, com esse método, no meu caso, deu certo. Não sei o de vocês aí. Deixem nos comentários sobre o seu caso. Então, o Game Stick eu comprei, não fui taxado, tive a sorte aí já no finalzinho, nos 45 minutos, segundo tempo, antes do remessa conforme ser implantado. E aí, deu certo. Comprei de boa, não foi taxado. E fiz esse box mostrando esse Game Stick, que é o Y6. Eu vou ficando por aqui. Aproveitem, se inscrevam nesse canal, o Leotec Games. Deixe o like, compartilhe o vídeo com os amigos, e não deixe de comentar sobre o seu caso. Eu vou ficando por aqui, e eu fui! E aí